Chama o ar Slank empresário Val Do nosso lado aí Vejo você No horizonte azul Nos olhos vão lá gritar Volte amor Não é possível Um ano sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Um ano é como um século Um voto de amor ebrio Não suportará E o tempo para parar Venha Venha Bolivio Naquele dia Com você Vosso amor Vosso amor Venha Venha Bolivio Foi naquele dia Com você Vosso amor Vosso amor Venha Bolivio Venha Bolivio Venha Bolivio Venha Bolivio Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Venha Bolivio Volte amor O mal tinha dor, o mal tinha dor O mal tinha dor, o mal tinha dor